E aí galerinha aqui do meu canal, deixa o like, se inscrever e ativar as notificações Gente, olha gente, estamos jogando a cabra maluca Hoje a gente vai fazer um vídeo jogando a cabra maluca Deixa eu jogar um pouquinho, mas você já joga muito Olha esse jogo, que maluco É, já tá dizendo, vaca, cabra maluca Pessoal, olha eu fumo Eu sou esse horroroso Foi eu que fiz ele ficar assim, galerinha Pessoal, tu tá mostrando só eu, né, tem que mostrar o Lía também Eu já mostrei, mas tem que mostrar os três, os dois Olha o outro Por que você tá ali no chão? Vai dar um tirinho, dois, três, eu acho Os dois Não, você tá pra filmar o Lía e você Então, então faz assim, ó A câmera assim, ó Oi, Lía O que você tá fazendo? Eu tentando chutar esse cara E o ar que explodiu uma coisa Maravilhão Olha essa minha casa, de agora e diante Olha o caso real horroroso Ei, você nem tem Aí, eu vou explodir o porro de gasolina Ali, vem aqui, Loutão Vem aqui, ó Não Que eu morri Ai, não, Loutão Tô indo aí Olha o mercado da Ana Ana Da Dona Ana Oi, Dona Ana Quanto eu já fiz Ela não me atendi, não Ela não me atendi, não Nossa, correu Pobre do ano que você tá Não tem Ah Dona Ana A casa Não é aquele mercado da Dona Ana Oi, Dona Ana, tudo bom? Sim Ai, sacamos Me deu um real de bombom Não Não temos Aqui tô bem de pão E a costume Não me encaixar se dá Ah, me cantei pedro de frango Eu aço Ô, Dona Ana A senhora tá tão nova Pra falar desse jeito E só fui dar uma revistinha De tal, de tal Não, não é revistinha, meu filho Daí é barro de chocolate Creme prático Quanto é um? Quarenta reais um Erra Ah Eu só tenho noventa Me dê quatro Pega Mãe, a gente aceita Quarenta Noventa Quarenta Noventa Quarenta Toma Meloso, minha menina Ah Alex, vem aqui Onde está Alex? Não tomou água Ah, eu tô bem pertinho de lá Eu acho Por que tu não filmar assim, ó Eu já filmei a Rian Mas tem que filmar os dois Ô, Megal, o Filma, o Alvo, o Castinho Eu quero fazer a chuva de cabra maluca Então É, não deixa o forte Não, Filma Não dá Não dá Por que? Só dá Quem foi pro ringue primeiro É o rei Aham Rian, escorrega da escorrega aí Escorrega Aperta do amarelo Meu Deus do céu Eu posso fazer por rio? Não Não precisa Olha, dá de filmar os dois, olha Olha, olha Olha, eu desci Essa piscina tá quebrada E eu tô te vendo daqui Oxi Ai, minha bunda Ai, que pena Eu vou brincar e no jogo Que tal? Então eu tenho que te dizer um negócio Fica parado Fica assim, ó Nunca Anda Nunca Então eu não gosto de tu Ai, tá Ó Ah Ah Eu vou vir, viu? Eu vou vir a culpa entre vocês Tá Bate Agora você até bate em mim Nunca Anda Eu não gosto de tu Então eu venho dançar primeiro aqui comigo Dançar? Não Ah Ô, São Tontonho Olha o caos que tá dancendo só em um parque aquático Que os bichos malucos entraram É que eu vim de uma linda Uma cabra normal não ia fazer nada Mas uma cabra bombada e uma com jetpack Olha o que acontece É quase que eu vim de um parque aquático É quase que eu vim de um parque aquático Eu quero jogar cabra maluca de novo Eu quero jogar cabra maluca Tchau, gente Tchau, tchau